Lá vem você. Ser igual a todo mundo e produzir mais um texto sobre a Rebeca. Ô pessoa com talento pra arquibancada. Mas ó, nada de falta feminista, tá? Que ninguém mais aguenta esse papo de diversidade e igualdade de gênero. Será que não dá pra celebrar sem militar? Afinal, a segunda teve cara de domingo. A gente gritou, chorou, renovou a bandeira, tudo antes do meio-dia, no primeiro dia útil da semana, não tá bom? Mulher é chata mesmo, vou te contar. Não pode ver uma Olimpíada que pela primeira vez na história tem o mesmo número de atletas femininos e masculinos que já vem com um retrovisor. Aí, em vez de abrir uma cerveja, vai pro Google. Ver fotos dos colantes das ginastas? Não. Conferir as trajetórias dos nossos medalhistas. É uma boa, passado é passado. Se não vai olhar pra trás, se se contentasse com um presente? Mas não, nunca nada é suficiente. Precisa dizer do significado de ouvirmos os sobrenomes Andrade, Souza e Leal. Depois de anos tentando acertar a pronúncia dos nossos velejadores na identidade dos brasileiros. Precisa falar de curva social. Como se duas medalhas de ouro no peito de duas mulheres negras já não fossem revolucionárias o suficiente. Ok, os nossos recordistas olímpicos eram homens. São homens, né? Homens brancos. Mas e daí? Por que pensar nisso agora? Em pleno carnaval. Só porque tem um país inteiro olhando pra um espelho que só é visto de quatro em quatro anos? Acontece que esse só é muito, né? Bia Souza, Raíssa Leal e Rebeca Andrade. Que depois de juntar baile de favela com bar nas competições de Tóquio, agora voou ao som de Beyoncé com Anitta. Que o funk é verde e amarelo. E cor, já dizia Gilberto Gil, é substantivo feminino. Podia ser bossa nova? Não, não podia. E olha que pra mim, gente, João Gilberto é tipo, sei lá, é viga. Tipo pai e mãe mesmo. Mas é que a garota de Ipanema, aquela, né? Aquela moça loura, que vem há décadas no balanço do mar, eu acho que ela não cabe mais em 2024. A gente tá no corre, a gente dá mortal praticamente o dia inteiro. Então assim, não dá. A gente festeja e milita ao mesmo tempo. De preferência, usando algum brilho, né? Que a garota de Ipanema agora é outra. Ainda bem. Boa semana, gente. 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 Boa semana, gente.